A briga pela artilharia do Campeonato Carioca, né? Bom, primeiramente, boa noite. Isso faz parte da nossa preparação. O primeiro jogo da maioria dos nossos atletas do time. Então, era um jogo importante para nós, começar ganhando, ganhar confiança e seguir nessa sequência boa que começou o time que iniciou o Carioca. Tá? Obrigado.